Uma reforma pode dar muita dor de cabeça, são muitas coisas que precisam ser pensadas antes para que tudo dê certo. Por isso que muitas pessoas acabam desistindo antes mesmo de começar. No entanto, a divisão em etapas de todo esse processo é sempre a melhor escolha. Desse modo, você vai ter uma obra muito mais eficaz e com menos surpresas desagradáveis no meio do caminho. E é nesse vídeo que eu vou te contar todo esse processo. Bora lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para te ajudar a entender melhor sobre as etapas de uma obra, eu resolvi criar um passo a passo de tudo o que é necessário você prestar atenção para que você tenha uma boa reforma. Então se a sua intenção é planejar uma reforma aí na sua casa ou no seu apartamento, ou se você já estiver no meio de todo esse processo, já pega papel e caneta na mão para você não perder nenhuma informação, porque tem muitas dicas legais nesse vídeo. E se você já me conhece, puder deixar o seu like na confiança para o YouTube já distribuir o meu conteúdo, ficarei super agradecida. E se você não me conhece, quiser assistir o vídeo, ver se você gostar, se inscreva lá no final se esse é um tema que te interessa, de decoração, construção, reforma. E ative o sininho da notificação também, para que o YouTube sempre te avise quando eu for postar um novo conteúdo. Dito isso, vamos para o que interessa. A primeira etapa, pessoal, é a parte de planejamento. A gente tem quatro processos dentro de planejamento. O primeiro deles é o projeto, que você precisa fazer ali junto com o seu arquiteto. Dentro do projeto, terá todas as especificações de materiais, todo o detalhamento de paginação, de revestimentos, de piso, de paredes, mobiliários, toda a parte projetual. A segunda etapa é a parte de cronograma de obra, onde a gente tem especificado todo o tempo necessário para cada atividade dentro da sua obra, dias específicos, qual que é o tempo de cada atividade, qual que é a finalização e todos os processos, que inclusive vou abordar nesse vídeo. O terceiro é a parte de orçamentos. Dentro de orçamentos, você vai fazer uma cotação com todos os fornecedores, para verificar a parte de material e a parte de contratação de mão de obra dos serviços. Por exemplo, a parte de iluminação, a parte de hidráulica, a parte estrutural. Por exemplo, materiais, a compra de revestimento para piso, para parede, bancadas, marcenaria, eletrodomésticos, toda essa parte, tá bom? E a última parte é a parte de contratação. A contratação dessas empresas especializadas que farão a obra para você. Então, são esses quatro processos aí. Nesse vídeo, eu não vou conseguir abordar tudo de uma maneira detalhada, tá, pessoal? Mas essa primeira etapa aí é a parte de planejamento, que é essencial para você ter uma boa reforma. E outro detalhe muito importante é também você verificar, se você morar em prédio, por exemplo, quais os horários são específicos para você poder fazer a reforma. E se você morar numa casa aí, eu acho que não tem tanto esse problema, né? Mas aí você precisa também ver com os seus vizinhos essas leis de ruído, de horários específicos, para que você não venha incomodar os vizinhos também. Porque essa é uma parte super essencial para você já planejar e colocar dentro do seu cronograma de obras. A segunda etapa, pessoal, seria o canteiro de obras. Como eu estou abordando reforma tanto para casa quanto para apartamentos, apartamentos não tem essa necessidade, né? De você montar um canteiro de obras ali dentro do apartamento. Mas, por exemplo, numa reforma de uma casa grande, a gente sempre precisa fazer um canteiro de obras. Então, o arquiteto vai bolar ali junto com a empresa, a construtora, por exemplo, ou a empreiteira, fazer um mapa ali do layout de onde estará o canteiro de obras. Canteiro é a organização da obra. Por exemplo, o local de estoque de materiais, o escritório de fiscalização, o almoxarifado, onde vai colocar a ferramentaria, tudo ali. E também sanitários, refeitórios e vestiários, tá? Tudo vai ter que ter uma organização ali dentro da sua casa residencial. Por exemplo, se for uma casa aí de 800, 1000 metros quadrados. Isso eu falo para residências maiores. Agora, se for um apartamento, obviamente, você vai precisar ter um local de separação ali de materiais. Mesmo que seja uma obra de pequeno porte, tá? Como, por exemplo, um apartamento pequeno. Ter ali uma certa organização com a equipe que vai trabalhar dentro da sua obra. Isso é super importante para que tudo ocorra bem. Juntamente com a organização do canteiro de obras, é importante que já faça a ativação da energia elétrica. Isso se for um imóvel novo. Se não for um imóvel novo, talvez já tenha aí a instalação elétrica na sua residência. Agora, se não tiver, você precisa ligar na concessionária da sua cidade para fazer essa ativação para você. E a terceira etapa, essencial, antes mesmo de iniciar qualquer obra, é fazer a proteção dos objetos de valor. Por exemplo, aqueles móveis que você já tem ali na sua casa, a marcenaria que você queira manter, revestimentos que você queira manter também, box, espelhos, todos esses objetos delicados e objetos de valor, eu recomendo que você proteja com lona, com plástico bolha, aquele plástico preto, com papelão, por exemplo, piso. E se você quiser realmente proteger algo que é muito delicado, até eu recomendo que você retire desse local, tá bom? Pode ser que aconteça aí uma quebra de algum objeto, por exemplo, de vidro que você queira proteger. Eu recomendo que você retire aí da sua obra nesse processo da reforma, tá? Depois dessa fase inicial, que é a organização do canteiro, a proteção dos objetos existentes e a ligação da energia elétrica, é a fase de demolição para dar início à reforma. Demolição das paredes que estarão ali no projeto, né? De pilares, se for necessário. Porém, quando a gente tem essa fase aí de demolição, é importante que a gente tenha o respaldo de uma empresa especializada de engenharia para fazer a prospecção estrutural daquela estrutura existente. Principalmente, pessoal, se for casas antigas. Por muitas vezes, essas casas antigas, elas não possuem um histórico de projetos. Por isso que é importante você ter o respaldo dessa empresa de engenharia, porque eles vão fazer a prospecção, vão ver os pilares existentes que realmente existem ali dentro da parede, vai verificar também a altura de vigas, as lajes existentes, se podem ser quebradas ou não. Toda essa fase inicial da verificação da estrutura precisa ser com essa empresa de engenharia. Agora, se for um projeto mais simples, por exemplo, um apartamento novo, você quiser fazer uma cozinha americana e precise quebrar a parede entre a sala e a cozinha, você pode perguntar para o síndico se pode quebrar essa parede ou não, porque aí já vai ser um apartamento novo, tá? E aí vai precisar ter uma documentação para você aprovar com o síndico. O engenheiro ou o arquiteto vai fazer essa documentação para você, para você começar essa reforma. E outro detalhe super importante, pessoal, é que quando você for começar a fazer a demolição e tiver esses sacos de entulhos, não coloque no mesmo ponto da laje, tá bom? Porque você precisa distribuir essas cargas para que não tenha uma sobrecarga nessa laje. Isso é super importante de comentar. E, obviamente, contratar empresas especializadas para caçamba, para você fazer o descarte desse entulho. Logo depois, essa fase de demolição, lembra que eu falei da avaliação que a empresa especializada de engenharia precisa fazer, principalmente se for uma casa antiga? Pois é, às vezes é necessário fazer um aumento da seção do pilar, ou seja, aumentar um pouquinho o pilar, e aí precisa ser feito um reforço. Ou, por exemplo, se fizer uma nova abertura de laje, precisa fazer reforço de vigas metálicas embaixo dessa laje, né? Dessa abertura de laje. Ou até mesmo reforçar as vigas existentes com um reforço abaixo dessa viga, que pode ser por viga metálica, ou aumento dessa seção dessa viga. Então, assim, não é necessário que você precise ter esse conhecimento técnico, tá bom? Mas o necessário é você saber que talvez tenha que haver reforços necessários na estrutura existente. Ou reforços, tá bom? Que é aumento de seção de algum elemento estrutural, que pode ser viga ou pilar. Ou você pode ter que fazer reparos também. Reparos se tiver trinca, fissura, algo que essa empresa vai avaliar. Pessoal, depois dessa etapa de reforço ou reparo da estrutura existente, vem a etapa de instalações de infraestrutura, paralelamente à construção de paredes novas, que pode ser de alvenaria ou drywall, tá bom? Mas vou falar primeiro das instalações e depois a construção de paredes, pra não confundir as duas coisas. Primeiro, vem a instalação de ar-condicionado, de elétrica, de hidráulica, por exemplo, ar-condicionado, os drenos, né? Toda a ligação ali da condensadora, da evaporadora, se você tiver split, por exemplo, aí no seu apartamento ou na sua casa, elétrica, quais que serão os novos pontos de tomada, se terá uma demanda nova. Por exemplo, se tiver fiação antiga, o eletricista vai precisar verificar o estado dessa fiação e se vai ter a necessidade de colocar fiação nova ou não. Também tem a demanda nova de eletrodomésticos, né? Que tem aquela entrada um pouco maior da bitola das tomadas. Precisa verificar se isso está atualizado ou não. Agora a parte hidráulica. Se tiver mudanças, por exemplo, da bacia, vai ter que fazer esse remanejamento de ponto de água. Se tiver acréscimo de água quente, se tiver ponto de água quente, ponto de água fria, remanejamento também de chuveiro, ducha, tudo isso vai precisar ser visto nessa fase. Logo após, paralelamente, como eu falei, e ali juntamente com as instalações, a construção das paredes de alvenaria. Vai ser bloco cerâmico, fazer a construção dessa parede. Vai ter a fase de chapisco, embolso, reboco, todas essas camadas aí pra fazer essa parede. Se tiver drywall, vai ser feito paralelamente, né? E o drywall a gente tem a chapa de gesso acartonado, depois vem a estrutura e depois vem o fechamento de outra chapa. Mas por dentro vai passar todas essas instalações. Por isso que é feito paralelamente essas duas etapas aí. A fase de instalação de novas tubulações, de hidráulica, elétrica, tudo que for necessário, juntamente com o fechamento das paredes. E outro detalhe importante é que, além da construção dessas novas paredes de alvenaria ou de drywall, também precisa ver o fechamento das paredes existentes, pelas modificações das infraestruturas de elétrica, hidráulica, automação, ar-condicionado. Então o pedreiro vai ali, vai fechar todos esses buraquinhos, né? Passar ali uma massa, depois passar uma massa corrida. O importante é nivelar todas essas paredes, deixar elas todas lisinhas e nas áreas molhadas fazer também a impermeabilização. Até mais ou menos 1,80m, tá bom? De todas as paredes ali do box. Após essas etapas de alterações na estrutura, de construção de paredes novas, de instalações de ar-condicionado, elétrica, hidráulica, tudo já feito, aí vem a parte do gesseiro. O gesseiro, ele é responsável por fazer a construção de um novo forro e também dos cortineiros. Esse forro pode ter sancas ou pode ser somente com aquela tabica, né? Que é aquela junta que fica ali ao redor do forro. Porém, ele vai precisar já ter tudo feitinho ali, né? A distribuição dos pontos de iluminação, dos conduítes, tudo certinho pra que ele possa só vir ali com o gesse acartonado, fazer o fechamento do forro e já colocar os pontos de iluminação. Mas vale ressaltar, pra não te confundir, que o gesseiro, ele só faz a marcação dos pontos de iluminação, tá bom? O eletricista, ele vem lá na finalização da obra instalando as luminárias nesse forro. O gesseiro só faz o fechamento ali com as placas de gesso acartonado e faz o acabamento em gesso também desse forro. Depois dessa fase do gesso, que a gente fala que é a fase mais suja e uma das mais demoradas aí da obra, a gente tem a instalação das bancadas de mármore, granito, porcelanato. Por quê? Porque elas são chumbadas diretamente na parede, fixadas na parede, né? Com grapas, com estruturas metálicas. E aí faz essa chumbação na parede dessas bancadas pra depois vir com os revestimentos de pisos e de paredes. Mas antes ainda desses revestimentos de piso e paredes, é importante que já faça a instalação das portas nos vãos existentes, dessas paredes novas que foram construídas. Agora, se não houver instalação de porta nova, você pula essa fase, tá? Logo depois, as bancadas instaladas e do forro de gesso pronto, é o momento de vir com revestimento de piso e revestimento de parede. Primeiro é o piso, depois a parede, tá bom, pessoal? Mas esse detalhezinho da junção entre os dois, eu fiz bem detalhado num vídeo que fala de 10 erros de acabamento de obra e decoração, que eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser saber ao certo como se faz essa junção entre os dois. Mas o que eu posso falar agora, nesse item, é que você precisa se atentar no nivelamento dos materiais. Por exemplo, se você tiver um piso vinílico e um piso de porcelanato, juntando esses dois materiais, precisa ter uma diferenciação no contrapiso. Por isso que o contrapiso precisa ser muito bem feito, bem nivelado, pra que não tenha esse desnível entre os dois materiais, pra que os dois materiais sejam faceados um com o outro, não tenha esse degrauzinho de um com o outro e você venha tropeçar no futuro. E por isso que eu falo sobre a importância do nivelamento do contrapiso antes mesmo da instalação dos revestimentos, porque cada revestimento tem a sua própria espessura, e o resultado final precisa estar tudo faceado ali, tudo lisinho, uniforme. E isso não somente nos pisos, nas paredes também ocorre a mesma coisa. E vale falar um detalhe super importante, que é a camada de impermeabilização, que precisa vir depois da regularização de pisos e de paredes, nas áreas necessárias, né? Que é banheiro e cozinha. Depois dessa fase de revestimentos de pisos e de paredes, é que a gente tem a fase de pintura, que é a primeira demão, que faz o emassamento de todas as paredes e portas, e depois vem com a pintura. Depois da primeira demão, a gente faz a limpeza grossa de obra, que a gente chama que é a primeira limpeza. Logo depois dessa primeira limpeza grossa de obra, a gente já faz a instalação de equipamentos de ar-condicionado, a instalação das luminárias, o eletricista vem, já instala as luminárias, as tomadas, os espelhos das tomadas também, todo acabamento de tomadas, e também a instalação de equipamentos necessários para essa obra. Depois dessa fase de todas as instalações, é que a gente vem com a instalação da marcenaria e também dos eletrodomésticos. A obra já está quase pronta, pessoal. Depois dessa fase de instalação de marcenaria e de eletrodomésticos, é que a gente vem com a segunda demão de pintura. Por quê? Porque nessa fase de marcenaria e de eletrodomésticos, o pessoal começa a colocar uns dedinhos nas paredes, fica a marca, né? Por isso que a pintura, a segunda demão, é a finalização da obra. E logo depois dessa fase de finalização da obra, que é a pintura, a segunda demão, é que a gente faz a limpeza fina de obra. Que pode ser feita depois de dois dias dessa segunda mão de pintura. Pessoal, eu tentei resumir ao máximo o panorama de uma reforma, mas é bem difícil colocar todos os detalhezinhos de uma reforma em um único vídeo. Mas se você tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo. Se eu conseguir te auxiliar, ou outras pessoas aqui do canal conseguir te auxiliar, é uma troca de experiência bem legal. E se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal, eu ficarei super agradecida. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.